Olá, eu sou a Carla Selva, consultora do Sebrae Paraná. Nos episódios anteriores, vimos como as empreendedoras podem alcançar a independência financeira, os principais desafios, frustrações e crenças limitantes que as mulheres meias enfrentam e como a inovação é uma peça fundamental para o sucesso da empresa. Hoje, vamos aprender a colocar em prática as técnicas de negociação e vendas nas diversas situações do mundo de empreendedorismo. E para esse tema, temos a presença da Asya, consultora do Sebrae, especialista para falar sobre esse assunto. Olá, meu nome é Asya e eu estou muito feliz em conversar com vocês sobre negociação em vendas. Afinal, aprender a negociar é uma habilidade importante, que requer preparação e especialização. A negociação é um processo em que duas ou mais partes, com objetivos e necessidades diferentes, discutem um problema, para encontrar uma solução mutuamente aceitável. Nos negócios, as habilidades de negociação são importantes, tanto nas interações cotidianas, informais, quanto nas transações formais, como, por exemplo, na negociação de condições de venda, aluguel, entrega de serviços e outros contratos legais. Para se ter uma boa negociação, é importante saber que cada tipo de cliente tem uma forma de se comunicar, de conduzir o atendimento, a negociação e a motivação para a compra também varia. Existem quatro tipos de clientes e um bom vendedor não escolhe quem atender, e sim, sabe se relacionar com cada um deles. Mais do que isso, um bom vendedor entende cada tipo de perfil de consumidor, adapta o atendimento e consegue estabelecer um bom relacionamento. Eu vou contar para vocês alguns tipos de clientes. O cliente afável. Esse tipo de cliente dá valor aos sentimentos, aos valores sociais e ao relacionamento. Também tem uma tendência de valorizar marcas tradicionais. Para esse tipo de cliente, destaque os valores da sua empresa, mostre sua preocupação com os interesses e receios dele e mantenha-se sempre disponível para conversar e solucionar problemas. Outro tipo de cliente é o pragmático. É aquele que vai direto ao assunto e não gosta de conversa fiada. Tem gestos mais impositivos e uma voz mais firme. Ele quer saber o que pode solucionar o problema dele o mais rápido possível. Para esse tipo de cliente, procure mostrar dados e números e mostre também os custos-benefícios. Outro tipo que você pode encontrar é o analítico. Esse cliente gosta de dados, detalhes e pode demorar a decidir por uma compra, pois irá analisar bastante antes de fechar uma proposta. Esse tipo de cliente quer que o vendedor comprove por que a solução proposta pode realmente funcionar para ele. Procure mostrar todas as informações e dados precisos para esse tipo de cliente. O cliente expressivo é aquele que gosta de falar bastante. Passa por vários assuntos, é mais intuitivo e atraído por novidades. São aqueles curiosos por natureza. Manter o relacionamento o mais constante possível com esse cliente é uma boa estratégia para vender mais. Analise também o seu tipo de abordagem. Em uma abordagem tradicional, ou que também a gente chama de hard sell, o vendedor não se preocupa em planejar e descobrir os problemas do cliente. Focando a maior parte do seu tempo em empurrar a venda para obter um fechamento mais rápido. Já um vendedor consultivo, que é um outro nome que algumas pessoas conhecem, é soft sell, passa por muito mais tempo estudando o cliente, planejando-se para a venda e descobrindo as necessidades, apresentando assim as soluções adequadas para o cliente. Olá, meu nome é Samanta Oyama, eu tenho 29 anos, sou da cidade de Umarama, Paraná, sou publicitária, mercadóloga, locutora e também professora de polibense. Mas afinal, o que tudo isso tem a ver com empreendedorismo? Tudo. Vou contar um pouco da minha história, que começou há 5 anos atrás, quando eu, com mais 3 amigos, decidimos empreender. Eu resolvi abandonar a segurança da CLT e realmente ter a minha própria empresa. Com a minha formação e a dos meus colegas, nós decidimos abrir uma agência de marketing digital com o nome Help. Mas nem tudo foram flores. A Help teve vida útil de apenas 4 anos. Ela, na verdade, foi uma grande lição. Por quê? A sociedade em si, ela não deu muito certo. Nem todos estavam alinhados com o verdadeiro propósito da empresa, os objetivos, as metas. Os processos, eles estavam extremamente defeituosos. A Help, então, acabou falindo. Muito dinheiro, mas não era visto, porque não era bem investido, não era bem administrado, não tinha um financeiro eficaz. Mas foram diversas falhas de todos. Minhas, os meus ex-sócios e assim por diante. Mas foi um aprendizado gigantesco. O sentimento nessa hora é de falha, né? Me senti uma profissional péssima e pessoalmente não foi diferente. Mas com tudo isso que eu vivi, todas as oportunidades, os networkings que eu vivi ali dentro como empreendedora, me fez conseguir mais força para recomeçar e não desistir. É muito difícil, por muitas vezes, você falar em voz alta que você falhou. Mas é muito recompensador quando você aprende com isso e consegue transformar em algo muito bom, em algo realmente próspero. E foi isso que eu fiz. Com todo o auxílio do Sebrae, com todos os cursos, com toda a competência que estava ali à minha volta, nasceu a Empodera. A Empodera é uma agência de marketing digital, porém com foco em marketing digital humanizado. Porque eu acho que, independente da gente ter hoje o digital muito forte em nossas atuações, estratégias, mercado e tudo mais, a gente não pode perder a conectividade humana. Então é um trabalho onde eu executo com muito amor, muito prazer, com cautela, com planejamento, com foco. Sei hoje das minhas deficiências e principalmente busco quem possa me auxiliar nelas e potencializá-las de forma benéfica para o meu negócio. No caso, as minhas habilidades. Então eu também acredito que nunca se deva ter vergonha, mas sim a humildade de pedir ajuda aos profissionais, que sejam da minha área ou de demais. Então eu venho crescendo a cada dia, o empreendedorismo é aquele bichinho que te pica e você não quer sair mais dele. Mas essa é a parte que eu conto da questão da comunicação, da administração que hoje eu executo. A Empodera nasceu o ano passado e vem crescendo cada dia mais clientes em potencial. Eu venho com um olhar mais clínico para estar atendendo eles e também buscando esse perfil de cliente. E no meio de tudo isso, eu tenho minhas outras duas funções. Como locutora da Rádio Bianca FM, num programa muito inovador, onde são três vozes femininas, programa Show das Poderosas, que visa empoderar outras mulheres e também pessoas como um todo. E a última parte, que vocês devem estar curiosos, é sobre a professora de polidense. Eu sou bailarina clássica, profissional e também de jazz dance e sempre amei muito dançar, muito mesmo. Isso é algo que me ajuda tanto pessoalmente quanto profissionalmente, porque trabalha toda expressão corporal, toda força, toda criatividade e assim por diante. Sou extremamente apaixonada. Foi quando eu descobri na minha cidade uma professora que dava polidense, a única professora na cidade e a nossa sintonia foi imediata. A gente já vinha também de outros negócios, então fomos muito francas uma com a outra. Estabelecemos muito bem a nossa comunicação, os nossos objetivos, coisa que eu aprendi com a minha primeira experiência como empreendedora. E da residência dela, onde ela dava aula, nasceu o Planet Polidense, que hoje tem um estúdio há quatro meses, aqui na cidade de Umarama também, na área central, sendo o primeiro estúdio da cidade e da região. O mais próximo está localizado, a quase 200 quilômetros, lá em Maringá. Estamos com mais de 60 alunas hoje no estúdio e já avisando abrir um espaço muito maior, comprar mais equipamentos e a gente só tem muito a agradecer. E no meio de tudo isso, vocês devem estar se perguntando, mas e essa mistura? Qual que é o resultado disso? Você realmente tem tempo? Você realmente executa? De forma sadia, tudo isso? De forma muito positiva? E eu posso dizer que sim, porque com as minhas falhas, eu aprendi a ter uma grande gestão de tempo, de forma otimizada, a realmente trabalhar com planejamento eficaz, é algo que eu bato muito na mente. Eu acho que a pandemia veio para mostrar para todo mundo que quem não tinha um planejamento, realmente se desesperou. Então, hoje, esses três negócios é quase três em um, porque são minhas três paixões e três paixões que estão andando muito bem, pulsando cada dia mais e o aprendizado está sensacional. Gente, a minha frase é ame empoderar pessoas e negócios, porque um não anda longe do outro. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês. Eu estou aberta também a ouvir muitas outras experiências e a fazer essa troca, porque eu acho sensacional aprender todos os dias com pessoas. Beijo! Meu nome é Bárbara, sou profetária do Villas Pub, em Tomazina. Tenho 25 anos. Eu abri a empresa em janeiro, no meio da pandemia. O meu objetivo de início era trazer para Tomazina um entretenimento e uma lanchonete de qualidade, que Tomazina ainda não tinha. Trazer referência de fora, de cidade grande. Muitos dos planos ainda estão sendo concretizados, porque a gente teve uma época mais difícil por causa da pandemia, do Covid, das restrições. E agora a gente está voltando a pensar em ampliação, na informatização, na mídia e trabalhar mais isso. Agora que está começando a voltar ao normal, que a vacinação está correndo e a gente está começando a poder planejar mais coisas para a empresa, para o barco. Olá, meu nome é Lília, sou proprietária da marca Belli de Laço e hoje atualmente nós temos um ponto físico no quiosque, no Shopping Palácio, aqui mesmo na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Mas a nossa história começou em São Paulo em 2015, onde morávamos anteriormente. Depois de uma crise no setor de indústria, o meu esposo precisou ser transferido e ele veio em 2015, em 2016 eu cheguei já com toda a família e já comecei a estudar. Nós não conhecíamos ninguém, não conhecíamos a cidade, mas eu já havia percebido que tinha um potencial para dar sequência que eu já havia começado. Na sequência, houve a inscrição do Impretec, eu achei bem interessante, era um curso que, um programa que eu gostaria de fazer e fiz e através desse programa do Impretec, a gente começou a montar um plano de negócio bem bacana e em 2018 nós inauguramos o Kiosk Velho de Laço. Em 2018 mesmo, já na atividade, eu senti várias dificuldades, nós éramos novatos, não tínhamos experiência e houve um outro programa pela sala do empreendedor, aqui mesmo em Ponta Grossa. Nós fizemos a inscrição, a minha empresa novata foi selecionada e durante todo esse percurso, a gente teve um apoio dos facilitadores. Isso foi muito, muito, muito bacana para a gente. Em 2019, houve um processo de migração e nós tivemos todos o apoio que precisamos ter. Foi uma migração bem difícil porque não conhecíamos muito sobre o processo, mas eles nos mantiveram a informar para todo momento. em 2020 chegou a pandemia, a gente não havia ainda colocado todo o plano em ação e acabamos que precisamos de vários auxílios. E toda a lição que nós tivemos durante todo o IPTEC, todo o curso, tudo foi muito útil nesse período, tudo está sendo muito útil nesse período, porque o meu segmento foi considerado como não essencial, então a gente teve a parte financeira bem comprometida. E uma das lições que a gente colocou em prática foi o valor da negociação. Nós respiramos fundo e não estávamos sozinhos. A pandemia veio para todo mundo e a gente conseguiu negociar muita, muita coisa. E foi o que nos trouxe até hoje aqui. Toda essa lição que nós tivemos, toda essa dificuldade, nos mantivemos fortes em todo momento e com o intuito de melhorar. Oi, meu nome é Adriele Milene e eu trabalho com a Milene Fashion, minha loja de moda feminina modesta. Empreendo já há quase três anos e em outubro desse ano completamos três anos. É um grande desafio, comecei muito de repente, não era algo que estava dentro do meu planejamento ali, mas é algo que aconteceu e que eu agarrei a oportunidade com todas as minhas forças e agradeço todos os dias. Uma das minhas maiores conquistas desde quando eu comecei, como isso não foi exatamente planejado, aconteceu e eu me dediquei para que as coisas aumentassem, para que tudo crescesse, evoluísse, foi conseguir me estabilizar dentro do digital. Então, hoje eu trabalho principalmente com o Instagram, Facebook e uma das conquistas que veio com tudo isso foi o site, a loja virtual, que também é algo que alavanca muito as vendas, que incentiva, principalmente hoje, em meio à pandemia, as clientes a comprarem com segurança. Então, isso é uma coisa que enche o meu coração de orgulho mesmo. Nesse momento de desafio durante a pandemia, uma das coisas que eu mais tive que enfrentar foi a mim mesma, o meu psicológico, o emocional, ter o controle e a confiança de que aquele era o meu sonho, então, que eu ia conseguir superar, sobreviver e aqui estamos. Já temos uma luz no fim do túnel, um fio de esperança, então, já estamos passando por tudo isso quase na fase final e é motivo, assim, de agradecer muito mesmo. Inclusive, falando em agradecer, quero agradecer ao Sebrae por essa oportunidade de poder, resumidamente, contar a minha história pra vocês. Espero que a gente possa se conhecer em algum momento, que vocês possam me acompanhar também e, ao mesmo tempo, deixar um incentivo pra você. Se você tem esse desejo de empreender, se você tem um sonho, seja com empreender ou até outro negócio, eu te garanto. Acredite no seu sonho, confie, batalhe, não deixe que ninguém te diga o contrário e você vai conseguir realizar. E aqui encerramos nossos episódios. Espero que você tenha gostado das histórias que apresentamos e que tenha ajudado a criar insights para o seu negócio ou lhe deu coragem para começar a empreender. Lembre-se de votar na melhor história. Nos vemos na live de encerramento, onde descobriremos a grande ganhadora da votação das histórias apresentadas. Um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!